IDR lança aplicativo com Atlas Climático do Paraná. O chamado Climatlas 19 traz 188 mapas com variações climáticas de várias regiões do estado nos últimos 40 anos. São informações sobre chuva, temperatura e vento, o que deve facilitar o trabalho dos agricultores paranaenses. Quando você pensa em clima, o clima é bastante o ambiente, ele é bastante multidisciplinar. Então, para a agricultura, você define exatamente quais são as variáveis que são aptas ao cultivo em cada região. Você consegue identificar através das médias quais são as probabilidades de você ter riscos a eventos extremos, por exemplo, a seca ou as cheias, temperaturas altas, a geada. Isso dá uma ideia, então, de quais são as características climáticas de cada região para que as pessoas consigam fazer um correto planejamento. Para os outros setores, construção civil, você faz um planejamento de obra em função de dias chuvosos ou não. O próprio turismo, você pode derivar, você pode consumir esses dados também. Enfim, as aplicações e a utilidade de uma caracterização climática passa por toda a sociedade. O app está disponível para download gratuito nas lojas de aplicativos de celulares com sistema operacional Android e iOS.